Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Cristo, vós o primeiro dos viventes, as nossas almas por primeiro, vem de trazer ressurreição. E da segunda morte livres, os nossos corpos surgirão. Ao vosso encontro sobre as nuvens, em breve ao Cristo nós iremos. Ressurreição e vida nova, convosco sempre viveremos. Dá-nos a luz na vossa face, participar da divindade. Vos conhecendo como somos, nos verdadeira suavidade. Por vós entregues a Deus, Pai, que seu Espírito nos dá. A perfeição da caridade, o trino Deus nos levará. Todos os dias, a verei de bem dizer-vos, ó Senhor. Aleluia! A perfeição da caridade, o trino Deus nos dá. A perfeição da caridade, o trino Deus nos dá. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei. E bem dizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias, a verei de bem dizer-vos. Rei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores. E ninguém pode medir sua grandeza. Uma idade conta a outra vossas obras. E publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória. E divulgam vossas obras portentosas. Narram todos vossas obras poderosas. E de vossa imensidade todos falam. Eles recordam o vosso amor tão grandioso. E exaltam, ó Senhor, vossa justiça. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Todos os dias haverei de bendizer-vos, ó Senhor. Aleluia. O vosso reino, ó Senhor, é para sempre. Aleluia. O vosso reino, ó Senhor, é para sempre. Aleluia. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem. E os vossos santos com louvores vos bendigam. Na minha glória e o esplendor do vosso reino. E saibam proclamar vosso poder. Para espalhar vossos prodígios entre os homens. E o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre. Vosso poder de geração em geração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O vosso reino, ó Senhor, é para sempre. Aleluia. O Senhor é amor fiel em Sua Palavra. É santidade em toda obra que Ele faz. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor é amor fiel em Sua Palavra. É santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila. E levanta todo aquele que tombou. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam. E vós lhes dás no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente. E saciais todo o ser vivo com fartura. É justo o Senhor em Seus caminhos. É santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca. De todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor cumpre os desejos dos que o temem. Ele escuta os Seus clamores e os salva. O Senhor guarda todo aquele que o ama. Mas despeça e extermina os que são ímpios. Que a minha boca cante a glória do Senhor. E que bendiga todo o ser seu nome santo. Desde agora para sempre pelos séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E o Senhor é amor fiel em sua palavra. É santidade em toda obra que Ele faz. Aleluia! Meu Filho, ouve minhas palavras. Presta ouvido a meus conselhos. Do livro do profeta Oséias. Eis o que diz o Senhor. Quando Israel era criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam de mim, imolavam aos baals e sacrificavam aos ídolos. Ensinei Efraim a dar os primeiros passos. Tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo e rebaixava-me a dar-lhes de comer. Voltarão à terra do Egito e Assur será seu rei, porque não quiseram converter-se. A espada enromperá contra suas cidades e destruirá seus habitantes, e os eliminará junto com suas más intenções. O meu povo inclina-se a pecar contra mim, é chamado para o alto, mas não faz por elevar-se. Como abandonar-te, Efraim? Como entregar-te à tua sorte, Israel? Vou abandonar-te como fiz com Adama e tratarte como Sebuim? Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei largas à minha ira, não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus, e não homem, o Santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Caminharão nas pegadas do Senhor, ele rugirá como leão, e quando rugir, seus filhos acorrerão, pressurosos do ocidente. Voarão desde o Egito como aves, e desde a terra assíria como pombas, e os colocarei em suas casas, diz o Senhor. Meu coração bate depressa dentro em mim, e de pena e compaixão eu me comovo. Não darei largas ao ardor da minha ira, pois não sou um ser humano, e sim Deus. Com eterna caridade eu te amei, e por isso compassivo te atraí. Não darei largas ao ardor da minha ira, pois não sou um ser humano, e sim Deus. Do Diálogo sobre a Divina Providência, de Santa Catarina de Sena, Virgem Meu docíssimo Senhor, volta complacente teus misericordiosos olhos para este povo, e para o corpo místico de tua igreja. Porque maior glória advirá a teu santo nome, por perdoar a tamanha multidão de tuas criaturas, do que só a mim, miserável, que tanto ofendo a tua majestade. Como poderei eu consolar-me, vendo-me possuir a vida, se teu povo está na morte? E vendo em tua diletíssima esposa as trevas dos pecados brotadas de minhas faltas, e das outras criaturas tuas. Quero, pois, e para cada um, peço aquela inestimável caridade, que te levou a criar o ser humano, a tua imagem e semelhança. Que coisa ou pessoa foi o motivo de colocares o ser humano em tão grande dignidade? Sem dúvida, só inapreciável amor que te fez olhar em ti mesmo, tua criatura, de quem te enamoraste. Mas reconheço abertamente que pela culpa do pecado, com justiça, perdeu a dignidade que lideras. Tu, porém, movido pelo mesmo amor, desejando por graça reconciliar contigo o gênero humano, nos deste a palavra de teu Filho Unigênito. Verdadeiro reconciliador e mediador entre ti e nós, e também nossa justiça, que castigou e carregou em si todas as nossas injustiças e iniquidades, em obediência ao que tu, Pai Eterno, lhe ordenaste, ao determinar-lhe e assumir nossa humanidade. Ó abismo de indizível caridade, que coração há tão duro que continua impassível, sem se partir, por ver a máxima sublimidade, descer a máxima baixeza e abjeção que é a nossa humanidade. Nós somos tua imagem e tu, nossa imagem, pela união que realizaste com o ser humano, velando a eterna divindade com a mísera nuvem e infecta a matéria da carne de Adão. Donde vem tudo isto? Eu quero cantar o amor e a justiça. Cantar os meus hinos a vós, ó Senhor. Desejo trilhar o caminho do bem, mas quando vireis até mim, ó Senhor. Viverei na pureza do meu coração, no meio de toda a minha família. Desejo trilhar o caminho do bem, mas quando vireis até mim, ó Senhor. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. A vós, eterno Pai, adora toda a terra. A vós, santos, 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 Senhor, Deus do Universo, proclamam céus e terra. A vossa imensa glória. A vossa celebra o coro glorioso dos apóstolos. Vos louva, dos profetas, a nobre multidão. E o luminoso exército dos vossos santos mártires A voz por toda a terra proclama a Santa Igreja Ó Pai onipotente de imensa majestade E adora juntamente o vosso Filho único Deus vivo e verdadeiro E ao vosso Santo Espírito Ó Cristo Rei da glória Do Pai eterno Filho Nascestes numa virgem Afim de nos salvar Sofrendo vós a morte Da morte trefastes Abrindo aos que têm fé Dos céus o reino eterno Sentastes à direita De Deus do Pai na glória Nós cremos que de novo Vireis como juiz Portanto vos pedimos Salvar os vossos servos Que vós Senhor remistes Com sangue precioso Fazendo ser contados Senhor vos suplicamos Em meio a vossos santos Na vossa eterna glória Salvai o vosso povo Senhor abençoai-o Rejei-nos e guardai-nos Até a vida eterna Senhor em cada dia Fieis vos bendizemos Louvamos vosso nome Agora e pelos séculos Dignai-nos neste dia Guardai-nos do pecado Senhor tem piedade De nós que ao vosso amamos Que desça sobre nós Senhor a vossa graça Porque em vós pusemos A nossa confiança Fazer que eu para sempre Não seja envergonhado Em vós Senhor confio Sois vós minha esperança Deus eterno e todo poderoso A quem ousamos chamar de Pai Dai-nos cada vez mais um coração de filhos Para alcançarmos um dia A herança prometida Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Ó Virgem Mãe Tu que és a Mãe De nosso Senhor Jesus Cristo Espira-nos a ser Nosso exame Espírito Santo Para que Ele possa Gerar Jesus Em nossas almas e seja o centro de nossas vidas. Amém.